Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Fim de Tarde TV Agro, o informativo do agronegócio e nós vamos ver como é que se comportou o mercado do agro hoje, quarta-feira. E eu começo o nosso programa falando da relação de troca entre boi gordo e bezerro. Essa relação de troca, boi gordo, bezerro, principalmente bezerro de desmama, ele melhorou muito lá em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. As quedas mais firmes para a cotação do bezerro frente à queda da rouba do boi gordo justifica o cenário atual. Lá em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, as variações negativas para o bezerro foram de 21% em São Paulo, 19% em Minas, 18% no Rio de Janeiro, isso no acumulado de janeiro a dezembro deste ano. Enquanto a rouba do boi gordo registrou quedas de 16% em São Paulo, 17% em Minas e 10% no Rio de Janeiro, isso na média estadual, nas mesmas condições. Para a relação de troca, houve melhora de 6% em São Paulo, 3% em Minas Gerais e 10% no Rio de Janeiro, também no mesmo período. Em dezembro, agora, são necessárias 8,2 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro de 6,5 arrobas, sendo a menor relação do ano igualando-se ao mês de março. Em Minas Gerais, a relação de troca ficou em 8,7 arrobas de boi gordo para aquisição de um bezerro de desmama agora neste ano, neste mês. Situação semelhante também ocorre no Rio de Janeiro, com uma melhora na relação de troca de 10% comparado a janeiro. Com 10,8 arrobas de boi gordo, compra-se um bezerro de desmama lá no Rio de Janeiro. E agora nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre o mercado de sêmen, mais precisamente de exportação de sêmen bovino pelo Brasil. A exportação de sêmen bovino e bovino pelo Brasil alcançou o maior volume da história no período acumulado de janeiro a setembro. Pelo menos é o que aponta o levantamento da asbia. Em nove meses foram embarcadas 361 mil doses de sêmen com aptidão de corte para 11 países e 345 mil e 800 doses com aptidão para leite para 14 países, totalizando 706 mil doses. Em relação ao mesmo período do ano passado, tivemos um crescimento de basicamente 12% em sêmen para corte e 4% em sêmen para leite. E no total, as vendas de sêmen, tanto de corte quanto de leite, atingiram 19 milhões e 600 mil doses entre janeiro e setembro deste ano. Este resultado representa um recuo de 5,8% em relação aos nove primeiros meses do ano passado, quando foram exportadas 20 milhões e 800 mil doses e foram atingidos 4.300 municípios no período, equivalente a 77% dos municípios brasileiros. De 2020 para 2021, o crescimento foi de 70%, algo fantástico. Agora, olhando para o aumento nas exportações nos últimos dois anos, temos um crescimento acumulado de 81% e isso mostra que a produção de qualidade dos pecuaristas brasileiros ganha cada vez mais clientes. E agora nós vamos falar de um tema interessante. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada em Parceria com a CNA, fizeram um estudo que, mesmo diante da quebra de produção ocasionada em decorrência dos problemas climáticos e altos custos lá na fazenda, O PIB do agronegócio, o PIB brasileiro do agronegócio, registrou um crescimento de 9,8% no primeiro semestre deste ano, em consequência do crescimento do setor no Brasil. Esse volume de fretes aumentou e aumentou muito e acabou registrando um crescimento de 33,2% no primeiro semestre deste ano, no comparativo com 2021, segundo a frete Brás. O transporte rodoviário de cargas no setor agro movimenta 63 bilhões de reais por ano, que aproximadamente há 8 milhões de viagens. E é justamente aí que está o perigo. Por ser um setor tão lucrativo, ele acaba se tornando um alvo perfeito para criminosos especializados em roubo de cargas de caminhões. E agora nós vamos falar de um item muito importante na alimentação animal, que é o farelo de soja. Com as demandas interna e externa aquecidas, o preço do farelo de soja se mantém em alta no mercado brasileiro, segundo o próprio dado do CPEA. Lá na Argentina, por exemplo, principal abastecedora mundial deste derivado, a oferta da safra 21-22 é muito baixa e o mercado está, de maneira geral, incerto quanto ao volume a ser produzido na temporada 22-23, devido às condições climáticas. Diante desse problema, as expectativas são de que a demanda chinesa por farelo de soja se desloque para o Brasil. E de acordo com o relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China deverá importar por volta de 235 mil toneladas de farelo de soja, agora na safra 22-23. É o maior volume desde a safra 2010-2011 e quatro vezes mais que a quantidade importada em 2021-2022. As transações globais de farelo de soja devem somar por volta de 70 milhões de toneladas. Desse total, quase 38% devem sair da Argentina, quase 28% do Brasil e 17% dos Estados Unidos. E por hoje é só. O nosso programa tem apoio da Campo Nutrição Animal, Planalto Máquinas Agrícolas, Revenedor Avaltra, Estância Bahia Leilões e a Nutroeste Nutrição Animal. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto